Olá meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os equipamentos que eu utilizo pra gravar tantos vídeos quanto pra fazer os posts lá no blog Muito tempo que já era pra eu ter feito Eu... Algumas meninas me mandavam mensagem lá nas redes sociais pedindo pra mostrar a câmera, celular Só que eu sempre esquecia, gente, na correria de gravar vídeo, assim, na doideira Eu acabei me esquecendo, mas hoje não, anotei todos os pedidos e vou botando um a um pra poder compartilhar Vou começar pela iluminação, que é o... Assim, não é o principal, mas é algo que ajuda bastante a mostrar com mais veracidade tudo pra vocês Principalmente em questão de resenha, que quando... Nos meus vídeos antigos, gente, a iluminação contava demais Eu acho que se eu tivesse uma iluminação melhor e entendesse, porque até hoje eu não entendo muito bem Mas acabei aprendendo um pouquinho com as amigas E se eu soubesse antigamente, com certeza, não ficaria trocando de câmera Porque a iluminação ajuda quase que 100% na qualidade do vídeo Eu comecei os iluminares aqui, o qual até hoje eu às vezes uso Coloco a copilada aqui pra poder ajudar mais, né, a iluminação de frente aqui da câmera Então eu usava bastante essas iluminares aqui Tem até uns durex aqui, ó Que eu botava o guardanapo, botava a lâmpada aqui, né, aquela lâmpada fria E botava o guardanapo que deixa a luz mais suave A probabilidade dela estourar em você é menor Mas até hoje eu uso, são iluminares que ajudam bastante E hoje em dia eu uso tripé, que inclusive eu tô usando ele agora Peraí que eu vou mostrar pra vocês Tá quase lá no teto, porque eu boto ele virado pro teto, como é branco Pra refletir em cima de mim e deixar um pouco mais claro Ele tem uma altura muito boa É uma softbox Que tem esse negocinho branco aqui, ó Eu comprei no Mercado Livre E ele fica bem altão, ajuda bastante na iluminação Eu, há um tempo atrás, usava ele de frente pra mim Mas como agora eu tenho a iluminação da penteadeira Que eu já vou mostrar pra vocês e essa que eu tô usando agora Eu só uso ele pra refletir no teto Como as paredes aqui do quarto são bem escuras Acaba atrapalhando um pouco a iluminação Então eu viro ele pro teto, que é a parte fria, a parte clara que tem no quarto E reflete, bate no teto e bate me clareando Pra vocês verem a iluminação da penteadeira Essa que eu costumo usar Tem uma ali que deu, né Deu erro Peraí Pronto Então é essa iluminação aqui que eu uso de frente, né Pra câmera, pra iluminar Vou mostrar pra vocês, ó Fica um breu total apagando Fica bem escuro Só não tá tão escuro por causa do softbox Mas deixa eu apagar aqui também, ó E tem a iluminação do teto Aqui de casa, né É a iluminação dessa penteadeira que eu uso de frente Olha como fica escura Sem, com a iluminação da penteadeira desligada Agora a diferença Total E eu acho que assim Essa iluminação apagada Era que tinha nos meus vídeos anteriores Que eu não tinha nenhuma iluminação boa Então eu ia lá gravando e tal Mas fora essa iluminação Outra iluminação perfeita Que é a iluminação que eu usei no último vídeo É de frente pra janela Então aquela iluminação ali pra mim é perfeita também Você fica de frente pra janela Na claridade Com fundo branco E reflete perfeitamente o que você quer mostrar Tanto resenha quanto maquiagem Então é maravilhoso Mas dessa iluminação que eu uso Se eu apagar vocês viram que fica Tenebrosa É assim que eu acho que fica melhor pra vocês visualizarem A câmera que eu uso é a Sony Nex F3 E eu acho que ela saiu de linha Infelizmente Porque ela é muito boa E até hoje Eu recebo perguntas de onde comprar E essa câmera eu consegui através da amiga Joyce Braga Que fez um post Ela tinha essa câmera aqui E falou super bem Que ela tem esse foco maravilhoso Que vocês veem às vezes Quando eu tenho alguma coisa de fundo Ela desfoca bem Ela tem uma boa iluminação A funcionalidade dela As funções Eu sou muito ruim pra explicar, gente Muitas coisas eu pergunto pra ela Ou procuro na internet Mas o que me fez comprar ela É porque ela tem esse visor aqui, ó Que a gente pode mexer e se ver Tem essa lente de 18,55 Que eu acho que é uma lente boa Que dá pra desfocar E tem uma boa nitidez Claridade Peguei esse esmalte aqui Pra fazer uma demonstração pra vocês, ó Olha como fica desfocado aqui no fundo Então essa câmera que eu uso Pra foto no blog também É ela que eu uso Vocês veem o desfoque de fundo Aqui tem essa partezinha pra apertar Liga, desliga Também tem o flash Deixa eu ver se dá pra apertar aqui Ó, ela também tem um flash aqui Que dificilmente eu uso Acho que estoura bastante a imagem Então essa câmera que eu uso Tanto pra gravar os vídeos Quanto pra fazer as fotos no blog E ela, gente Na época que eu comprei Acho que foi 700, 750 reais Assim, comparado às outras máquinas Um achado Uma máquina maravilhosa Não sei porque saiu de linha O preço dela super em conta E eu acho que assim Ela não perde nada Pra as câmeras profissionais Profissionais que eu digo, gente Não são aquelas que Fotógrafo usa Mas E principalmente pra mim Que eu tenho muitas dificuldades De aprender De mexer Fotocar Eu sou muito Às pressas Assim Eu quero uma coisa Nem o Olha o manual direito Eu já quero usar Já quero fotocar Então assim E eu tenho uma certa dificuldade Pra aprender certas tecnologias A primeira câmera que eu usava São aquelas pequenas Que a gente Se é saber shot Não sei Não lembro o nome Mas era uma da Samsung Depois eu comprei Pra uma da Nikon Que também eu gostava bastante Mas o que eu não gostava da Nikon É que assim Ela tinha uma boa imagem Pra fotografar Não tanto pra filmar E ela captava muito ruído Então eu falava Era uma briga intensa Com o trânsito Com os barulhos ao redor Era bem difícil Essa daqui Eu percebo que ela tem Um bom microfone Tem uma boa imagem Me sobre as necessidades Mas eu acho que Eu vou trocar pela Canon Porque Acho que tá na hora Eu tô gravando bastante vídeo Hoje em dia Eu consigo me administrar Minha vida E gravar mais vídeos E eu quero melhorar Mais a imagem Melhorar Assim como o foco do canal É bastante resenha Então acho que Isso ajuda bastante A gente querer melhorar Mostrar cada dia mais Assim detalhadamente os produtos Agora eu vou mostrar pra vocês Tripé No início eu usava caixa Como suporte Eu botava as caixinhas Assim E ia vendo o ângulo Onde eu me enquadrava melhor Depois eu comprei a câmera Da Nikon Como eu falei com vocês Aí veio um tripé de mesa Pequenininho Mas o bichinho quebrava Mato que ficava em pé E depois Eu Depois eu comprei Um tripé Pelo Mercado Livre E um tripé Com a minha amiga Joyce Braga Que me arfudiu Numa hora que eu tava Sem tripé Desesperada O entregador Do Mercado Livre Não mandava De jeito nenhum Tripé Então eu tenho um Que é mais ou menos Um metro e pouquinho E tem esse aqui Que eu acho que é Um metro e oitenta Se eu não me engano Esse aqui é mais resistente Profissional Então ó Eu uso ele bastante Pra gravar na cozinha Quando eu vou gravar Cozinhando Porque como é maior Ele fica por cima do fogão Eu gosto de gravar por cima Da comida assim Então eu uso ele mais Quando eu tô fazendo Gravação de comida E esse que eu tô usando Aqui agora É o que tem Em metro e pouquinho Que eu falei Ele fica aqui Por cima da mesa Não repare A bagunça Gente Ó o alvoroço total E a câmera Fica aqui em cima E ele tem mais Três posições Então ele fica bem Altinho Mas não tão alto Quanto o outro E o último É um dos aparelhos Que vocês mais me pedem Pra mostrar aqui Em vídeo Que é o celular Que eu uso Que eu tiro as fotos Que eu faço os vlogs Tem um aparelho também Que eu comprei um pouco Já atropelei tudo Que eu queria usar Pra gravar vlog Mas gente É muito difícil É aquela imitação Réplica da GoPro Essa daqui ó Eu usei umas duas vezes Se eu não me engano Tem vídeo aqui É assim ó Essa aqui é a réplica Da GoPro E eu acho muito mais prático Com o celular E eu comprei isso aqui Na intenção única De gravar vlog Porque é menor Mais discreto Eu fico mais tímida O som dele é melhor E a imagem é mais ampla Eu procuro gravar vlog Mais quando a gente sai Tá no final de semana Em família Só que o Balinha Vive no meu colo Ele Você já deve ter reparado Nas fotos Em alguns vídeos Alguns vlogs O que acontece Ele fica com o Alain Mas Ele fica muito agoniado Ele fica muito aflito Se eu vou fazer alguma coisa Se eu vou sair Ele fica agoniado E fica aquele desespero Que ele não veio pro meu colo E é muito difícil Já fazer Segurando o celular O que dirá Usando dois Porque celular A gente tira foto Já posta na hora Esse daqui A gente só Descarrega Igual a máquina Quando chega em casa Então gravando os dois Seria muito difícil Eu vou arrumar um jeito De gravar vlog Com ela Porque principalmente Agora no verão Na piscina Ela Você pode molhar Então pode entrar na piscina No mar Então é super bacana Por isso E a imagem é muito legal Mas voltando Então eu uso mais Para gravar vlog O celular Muita gente me pergunta Qual aparelho Esse aqui Eu comprei Tem alguns meses É o iPhone 6 Muitos de vocês Acompanharam O meu dilema Meu problema Com o aparelho celular Eu tinha o iPhone 4 E eu relutava muito Para comprar o novo Gente Relutava demais Ele quebrou várias vezes Eu botei para consertar Várias vezes Quebrou a tela Ele falhou Troquei a bateria A bateria eu troquei Uns 2, 3 vezes Assim Eu Eu penso assim Até hoje eu penso Dessa forma Se eu vou comprar Alguma coisa Que eu já tenho Eu preciso perder Essa coisa Para ir sim Eu comprar Então assim Eu não via necessidade De ficar comprando Aparelho novo Só porque está saindo Tipo É muito consumismo É uma loucura Já está o novo aí Mal sai isso daqui Já sai um outro E os valores São surreais Mas no meu caso Foi necessidade Porque eu relutei Fiquei meses 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 Anos Com o aparelho Ruim E eu ia Assim Aparecia em algum evento Eu já não usava Essa capinha aqui Porque era toda quebrada Aí eu tirava a foto Segurando aqui assim As pessoas ficam olhando Eu falei Não gente É a bateria Se cair Não tem problema não Já sei lidar com ela Mas enfim Era o meu aparelho Eu não queria trocar Não queria gastar Um dinheiro A toa Em vão Mas como não teve mais jeito Não teve mais conserto Devei em vários lugares Ele morreu de vez Eu tô com ele aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Era esse aparelho aqui Ele era solto Ele já não tava mais preso E a capinha dele toda quebrada Essa bateria tá novinha Eu troquei Mas o problema não era a bateria Então tá aqui Mortinho, mortinho da Silva Ele não liga Não funciona Eu deixo aqui na bateria Sempre que eu fico na Eu fico sem vergonhada Assim na conquista De tipo Se voltar a funcionar Volta a funcionar Pelo menos eu vendo Mas enfim Não volta Comprei o iPhone 6 Eu até encontrei Por um preço bem mais barato Aqui no Rio Eu comprei na Infobarra Foi um preço muito abaixo Do mercado Das lojas Então Foi super Assim Foi Pra mim foi um achado Consegui parcelar Eu não trabalho só com blog Então eu uso bastante Pra responder e-mail Rede social Rede social sim Eu uso bastante Então É bom A gente ter uma boa câmera E tal E eu pesquisei E vi que o valor Tava próximo dos valores De outras marcas Então mantive Já que eu já sabia mexer Então foi isso meninas Esses são os equipamentos Que eu utilizo Pra poder gravar os vídeos Fazer os posts Os vlogs Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Que eu tenha esclarecido Cada aparelho Que vocês tenham dúvida Eu acho que O bacana de assistir Esse tipo de vídeo É que quando a gente Tá interessado Em encontrar alguma coisa A gente Vai avaliando Analisando Vendo qual é o melhor Pra nós Cargar Melhor o nosso Orçamento Ver a utilidade Do aparelho Então Eu assisto bastante Eu acho bem legal Então se você gostou Do vídeo Não se esqueça Clique em gostei Se inscreva aqui no canal E deixe seus comentários Se tiver alguma dúvida Que logo eu irei responder Um beijo E com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau